Fala galera, pra quem não me conhece ainda, prazer, meu nome é Wesley e esse é o canal Lance do Wesley Então gente, como a gente tá aqui começando mais um vídeo Hoje, essa semana, a gente vai tá fazendo mais um reagindo Então, durante essa semana, a gente vai tá fazendo mais um reagindo aos meus desenhos favoritos dessa semana Essa semana a gente tá aqui na cidade de Uruguaiana, espero que vocês gostem bastante do nosso desenho Dos nossos desenhos, porque eles ficaram muito topzera nas galáxias mesmo Lembrando, gente, que eu não vou conseguir mostrar o desenho de todo mundo Mas no final do vídeo vai ter as fotos do pessoal que tá participando do projeto Então todo mundo vai aparecer de alguma forma, tá? Então, pra dizer, gente, eu fiz os desenhos em três categorias Não, quatro categorias, na verdade Eu fiz os desenhos Good Vibe, que são esses daqui Onde o pessoal mostrou que gosta de andar de patins, andar de skate, jogar futebol, correr Várias outras coisas muito legais que eu vou tá mostrando aqui pra vocês A segunda categoria é os de entretenimento O pessoal que gosta de desenhos animados, gosta de YouTube, Netflix e várias outras coisas que a gente ama muito Então, a terceira categoria são os Good Vibe O pessoal que gosta de um pessoal que gosta de unicórnio, né? Mesmo Então, gente, começando aqui pelos desenhos, então, mais vibes Mais do pessoal que gosta de tá se divertindo, fazendo várias coisas, tá? Eu vou tá passando os desenhos aqui pra vocês, então Vou tá falando o nome das pessoas que desenharam E vou tá mostrando aqui esses desenhos topzera Espero que vocês gostem bastante, tá? Então, um dos primeiros desenhos que eu tenho aqui é o desenho da Junielle Olha aqui, a Junielle desenhou um patins, bem legal A Marina desenhou essa vibe aqui, ó, pulando de corda Não sei se vai tá focando aí pra vocês, tá? A Ana Beatriz fez esse desenho bem legal aqui também de um parque, eu acho, né? Que ela tá se divertindo jogando bola, tá? Esse outro aqui, a Laís, ela fez uma vibe dela na piscina, tá? O Leã é da galera que gosta de jogar um foot, olha isso, o Leã é o seu desenho O Felipe fez ele dando uma volta de carro, olha que volta louca Essa aqui o Felipe deu, tá? A Angela fez um desenho bem bacana aqui também, ó A Maria fez uma vibe na praça, não sei se vai tá focando aí pra vocês Mas tá aqui o desenho da Maria, tá? O Leandro fez ele dando uma volta com o cachorro dele E ficou muito legal mesmo esse desenho, Leandro O João fez ele numa vibe de jogando futebol E ficou bem legal essa vibe de futebol O Renan também fez uma vibe jogando bola E o Cauê também, ó, fez uma vibe dele jogando futebol, tá? A Rafaela fez uma vibezinha dela no parque E ficou bem legal, Rafa, o desenho, olha aqui, gente A Rafaela no parque, tá? O Pedro fez ele andando de skate, gente Olha aqui o Pedro andando de skate Não sei se vai tá focando bem aí pra vocês Olha aqui, ó, a Valentina fez um desenho bem topzera das galáxias dela Pulando corda e ficou bem legal O Bruno, acho que deve ter ele, o Bruno aqui, chutando essa bola Que ficou bem bacana também, tá? A Leandra fez um desenho bem muito vibe Eu adorei esse desenho da Leandra Porque ela fez, tipo, vários pensamentos e coisas assim, tá? O Vinicius fez ele jogando futebol Que ficou muito legal A Yasmin fez um desenho bem topzera também Bem colorido, né? A Brenda também fez um desenho lindo, maravilhoso O Christopher fez ele jogando futebol Ficou bem legal o desenho do Christopher, né? A Stephanie, eu acho que é A Stephanie fez ela alimentando os animais Olha, pelo jeito ela gosta de animais A Andriele tá aqui assistindo TV bem de boas Aposto que tá assistindo o vídeo aí, né? A Andriele, tá? A Larissa fez aqui vários pensamentos Que ela gosta de maquiagem, telefone Várias outras coisas A Manuela fez ela andando de patins aqui Olha aí, dona Manu, lembrei de você Manuzinha é minha irmã, né? No caso, tá? A Amanda, olha aqui A Amanda fez um desenho bem topzera também Esse aqui, ó, da Nayara Olha aqui o desenho da Nayara, gente Ela tá andando de patins, olha aqui a Nayara, ó E eu amo andar de patins, tá? Outro desenho que ficou bem legal É o desenho da Ré Carolyn Olha aqui o desenho da Carolyn, gente Eu tenho uma incrível que se chama Carolyn também O Rafael Olha aqui, o Rafael fez o desenho dele jogando futebol A Andriele fez um desenho bem legal Bem bonito também, ó E a Juliane botou aqui Que ela adora estudar Eu adoro estudar Juliane já é um ótimo desenho Então muita gente aí que tá precisando estudar, tá? Olha esse desenho aqui também, gente Não sei o que que é, eu não entendi muito bem O André fez ele jogando futebol Porque ele gosta de jogar futebol, né? O Márcio fez várias vibes loucas aqui no desenho dele A gente ainda tinha que ir jogando futebol E várias outras coisas, né? A Laísa fez aqui um desenho bem good vibes também Ela tem ela dentro de casa, né? O Luiz fez um desenho dele aqui jogando futebol no parque O Christopher Galchão, ó Fez um desenho aqui todo puxado Fez um cavalo bem bonito O Luan fez um desenho aqui bem pastrana também, ó Falando sobre os vinhos aqui A Tainá Falando sobre ele não, você viu? Essa foi muito boa A Tainá fez ela aqui pulando o corte Olha como ficou bonito o desenho da Tainá Esse aqui, deixa eu ver quem é O Paulo, olha aqui, gente O desenho do Paulo ficou bem legal Tá? A Natália, gente Olha aqui o desenho da Natália O Lucas fez ele jogando futebol, né? A Rosana, gente Olha o desenho da Rosana Ela fez várias vibes Olha aqui tem outra vibe Olha aqui tem outra vibe E ela aqui tá dormindo, tá? Então, por isso que ela fez todas as vibes O que ela fez foi dormindo, tá? Olha aqui o Carlos Tá jogando futebol também Junto com o Maurício Olha aqui o Maurício Tá jogando futebol A Emanuele aqui tá pulando o corte A Dona Manu O José também Tá jogando um fute Bem louco A Gabriela tá aproveitando o quê? Na pracinha Gosta de se divertir aonde? Na pracinha O Vitor tá andando de bicicleta Não sei se vai tá focando aí bem pra vocês O Lucas fez um cavalo Gente, o pessoal gosta de desenhar cavalo Na semana passada Tinha cavalo também A semana aqui, ó O cavalo aqui dele Ficou topzera O cavalo do Lucas da Rota Cruz Olha aí, ó Olha aqui o Andrei Foi pra praça também A Andrea pulou corta Arrasou O Gabriel, como ele gosta de desenhar Ele fez ele o quê? Desenhando, né, gente? Nada mais justo do que ele fazer ele desenhando, né? A Adriane fez ela aqui, ó O Christian fez ele lendo um livro Olha aqui, gente Ele botou aqui, ó Era uma vez Ficou bem legal o desenho do Christian, né? A Gabriele mexendo no celular no sofá em casa O Lucas ficou pescando Bem de canto O... Ai... Não, o Carlos da Escola Dira Olha aqui, jogando futebol, né? A Manuela Olha aqui que topzera Ficou o desenho da Manuela Olha aqui Tá na manuta Desenho Aqui, tá? Eu tô falando só o primeiro nome, gente Porque vocês colocaram só o primeiro nome, ó Ninguém colocou o nome completo E teve gente que não colocou turma Olha aqui o desenho do Antônio Olha que top O desenho do Antônio Olha aqui a Isabelle Andando de patins Bem faceira A Vitória Também dando um rolezinho de patins A Camille Dando uma estudada Acho que vai estudar a Camille A Mariana Pulando o carro Bem bonita Bem faceira Bem fina Tá? Aqui a Ana Paula Também, gente Fez um desenho bem bonito Andando de patins Tá? A Ana Aqui também, ó A Maria Fernanda Também andando de patins Bem legal O Eric Jogando futebol O Eric Eu lembro dele, né? A Caroline Olha aqui Dando a Caroline O seu desenho Tá? Olha aqui, né? A Vitória Andando de skate Bem bacana Bem lindo Bem bonito Bem fina A Vitória Dando aquele rolezinho De bike A Lavinha Com desenho Bem topzeira A Emily Também deu uma puladinha De corda Olha o cavalo Da Alicia Gente Pensa no cavalo Que ficou topzeira Foi esse da Alicia Tá? Olha esse Olha a Larissa Andando de patins De patinete Né? A Ana Clara Jogando um foot Bem de canto A Ariely Também jogando um foot Né? A Maria Eduarda Que andando de patins Com a amiga dela Né? Como o pessoal gosta De andar de patins Tá? A Sara Olha aqui Dona Sara O seu desenho Que lindo Tá? A Emanuele Olha aqui O desenho da Emanuele A Eduarda Olha que lindo O desenho da Duda Na praça Bem sentada Tomando um chimarrão A Adriele Ficou muito bonito O desenho da Adriele Também Olha gente Ficou bem detalhado Adorei aqui O personagem dela Não sei se é ela Ficou muito bom Aqui ó Letícia O desenho da Letícia O desenho da Sara Aqui também Gente Ó outra Sara Olha que lindo Ficou o desenho da Sara Muito bonita A Sara realmente Fiz um desenho muito top O Felipe Olha aqui O desenho do Felipe O desenho da Ana Júlia Olha que lindo Da Mariana Olha aqui Mariana Seu desenho da Ana Júlia Tá Deixa eu ver aqui O da Renata Renata Ingrata Mentira A Renata Que não é ingrata não Tá Olha aqui O do Gabriel Desenhou o Barcelona Olhando o jogo do Barcelona Luiz Bem faceiro em casa Bem sentado Aproveitando o seu Luiz A Ana Andando de patinete Bem faceiro Olha aqui A dona Ana Aproveitando Olha aqui A Emily Também deu uma volta De patins De escada rolante Esqueci o nome disso Tá escorrega Aqui ó O Alisson Deu uma volta De bike A Ana Deu uma voltinha De patins Lá na pista O José Aproveitou E foi também Olha aqui Foi pra pista Já a Brenda Já deu um folézinho Lá na piscina Né A Elis Gostou Fez uns desenhos De gato O Murilo Deu umas voltas De bike E também Deu uma dormidinha Porque ele não é bobo Tá Aqui ó O Andrio Fez um desenho Também bem legal Gente Tem mais outros desenhos Aqui Mas eu preciso mostrar Os 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 Mais Poloridos Geralmente Gente Eu não sei porquê Mas vocês Amam Unicorns Então vou ter que estar mostrando Unicorns De vocês aqui Não É uma coisa ruim Porque é uma coisa muito boa Porque eu também gosto De unicorns Porque eu não gosto De unicorns Caroline Olha aqui Caroline O seu desenho Tá Olha aqui O desenho Da Nicole Olha que lindo Tá Olha aqui O desenho Da Amanda Olha aqui Amanda O seu desenho Olha aqui O desenho Da Bianca Olha aqui O seu desenho Da Manuela Outro Unicórnio Da Kimberly Que adora desenhar Fez outro Unicórnio A Chaplin Aqui também Fez outro Unicórnio A Lavinha Fez vários Good vibes Bem colorido Também A Ana Também Fez outra Vice A Eminem Que também Fez outra vibe Bem colorida Junto com a Lívia Que também Fez outra vibe Bem colorida Também A Daphne Fez essa princesa Então também Foi pro playlist Ficou bem legal A Marcela Fez aqui Esse desenho Do slime Hum Será que você vai ganhar Um slime Pelo seu desenho Um slime Não sei Tá Olha aqui A Carolyn Fez outro desenho Aqui também Bem colorido Bem bonito A Nathieri Também fez outro desenho A Kimberly Fez um castelo Bem topzeira A Kawane Fez outro Unicórnio Lindo Maravilhoso A Ana Fez uma Coisinha De algodão Doce A Isadora Fez uns bem coloridos Aqui também Bem lindos A Maria Fez um aqui Bem bacana Bem legal Bem bonito Bem colorido E a Isadora Também fez esse Unicórnio Bem maravilhoso Tá Depois A gente Vem a parte Dos desenhos Que vocês adoram Os desenhos animados Então Primeiro Vem aqui O desenho Da Marina Olha aqui A Marina Adora assistir Netflix A gente também Adora assistir Netflix Amiga O Felipe Fez várias coisas Fez pizza Fez videogame Fez esse negócio Que gira aqui Que eu esqueci o nome Mas ele gira 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 Vamos botar um dele Girando aí Bem rapidinho Pra nós Olha aqui O outro Tá jogando Videogame Deixa eu ver Como é que é o nome Dessa daqui Adonis Olha aqui O do Adonis Olha aqui O Diego Tá pronto Pra virar Um super Saiyajin E aí gente Qual desenho Vocês gostam mais Naruto Ou Dragon Ball Tá Olha aqui Depois tem o desenho Da Gabriele Também O Lucas Que gosta do Sonic A Fernanda Que gosta do nosso Tampilho Youtube 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 Netflix Olha aqui O José gosta do Netflix O Davi Fez dois Fez um Um Bejita E um Goku Dois Né Olha aqui A Nair Gosta de assistir Um Netflix O Lucas Fez um Super Saiyajin O Eduardo Fez o DJ Marshmallow Vamos botar a música Do Marshmallow Bora Bota o Marshmallow Marshmallow Gamble O Poderoso do Mundo De Gamble Jogar Não sei o que lá Night Porque eu não descobri o nome Desse jogo ainda Five Night Esse aqui eu conheço Free Fire Naruto Netflix Da Francine Netflix Do Kawan Vocês estão prontas Crianças Estamos Capitão Eu não ouvi direito Estamos Capitão Outro desenho Que eu amo Muito Que é o desenho Do Davidson Porque eu amo O Pikachu Porque o Pikachu É demais Ela que também Botou que adora Assistir o Netflix Netflix Como é o nome A Camila Junto com o Adrian Olha aqui o desenho Do Adrian Gente também Botou o Netflix Aqui o Elton Jogou um jogo O da Brenda Olha gente O da Brenda Tem propaganda Pro Netflix Olha aí Na Netflix Me dá um mês De Netflix De graça Já falei Netflix Não sei quantas vezes Aqui no vídeo Netflix vai até roubar A monetização Do vídeo Achando que é um comercial Pro Netflix Olha aqui Assistindo o Bob Spawn Já Aqui tá o Bob Spawn Eu jogando Free Fire O Vitor Olha o desenho Do Vitor A gente jogando Free Fire O desenho Do Joaquim Que desenhou o Naruto O desenho do Gustavo Desenhou o Roku Ficou bem legal O desenho do Gustavo Foi esse Roku Aqui bem legal O desenho do José Aqui também Ficou bem bacana O do Francisco Tá mexendo no computador O do Lucas Como a gente já viu O do Bob Spawn Já tem que ter também O desenho do Patrick Aqui tá o Patrick A Anitta também tinha que fazer Presenta hoje no vídeo Olha aqui Desenharam uma Anitinha É a Anitinha O show das poderosinhas Tá Esse personagem Eu não lembro quem é E esse aqui é o Spider-Man 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 Ficaram muito topzera Que eu não sei nem Se foram crianças Que fizeram Porque esse desenho Ficaram muito lindo O primeiro desenho Que eu quero mostrar É o desenho Do Christian Kauan Da escola Moacir Ramos Do turno da tarde Olha aqui O desenho dele Gente Olha que desenho lindo Ele fez todo um parque De diversão Ele soube usar bem O espaço Olha aqui O pessoal usando As coisas Nossa Ficou Ficou muito lindo Mesmo Gente Esse desenho Ficou muito top Né Esse segundo desenho Que eu vou mostrar Ele é uma homenagem A turma da Mônica Porque ficou muito top Ela desenhou Aqui desse lado Aqui Turma da Mônica Né E aqui atrás Ela colocou assim Eu vou roubar Eu vou roubar O coelhinho da Mônica E desenhou Um cebolinha Ficou muito bom O desenho E aí ela botou Os dados dela As informações Aqui dentro Ficou muito lindo O teu desenho Deixa eu ver Como é que é O da Ana Caroline Da Ana Caroline Que é a turma Da Mônica Dela Ficou muito top Depois O desenho Da Marcele Olha aqui Ela ficou Desenhou ela Brincando com uma slime E ficou muito legal Porque ela conseguiu Fazer bem aqui dentro Do projeto E desenhou a slime Ficou muito linda A textura Ficou muito boa Depois eu tenho Esse outro desenho Da Emanuele Olha que lindo Gente Tá o desenho Da Emanuele Ficou muito lindo Esse desenho Aqui depois Da Sara Gente Eu gostei Muito desse desenho Porque ele tem Muitos detalhes Aqui tem uma menina Jogando Aqui tem outra Fazendo piquenique Aqui tem outros meninos Jogando futebol Aqui tem outro Fazendo outra coisa Aqui tem um Vendo cachorro quente Gente Olha Tá vendo cachorro quente Então ficou muito detalhado Esse desenho Acho que ficou Muito lindo Eu amei Tá Depois outro desenho Aqui o da Maria Eduarda Que também é um desenho Com muitos detalhes Aqui tem os cachorrinhos Se divertindo Aqui tem o parque De diversão Das crianças Aqui o parque De diversão Dos cachorros Ficou muito lindo Mesmo Tá De parabéns Tá Depois outro desenho É o desenho Aqui do Natan Olha aqui o desenho Do Natan Gente Ficou bem legal O desenho Do Natan Olha Olha como Ficou incrível O jeito que ele fez Das posições Da árvore E tudo O da Maria Eduarda Gente Olha o desenho Da Maria Eduarda Pra vocês terem Uma noção O quanto ficou bonito E ela gosta De desenhar Aí ela desenhou Ela E ela fazendo Outro desenho Olha que lindo Que ficou Gente Esse desenho Aqui pra mim Fora da realidade Ficou muito bom Mesmo Esse aqui Da Kimber Ficou muito Cartunesco Eu adorei Olha aqui Gente Os detalhes Tá Esse outro desenho Aqui também Da Yasmin Olha gente Como ficou bonito As cores A bicicleta A menina Andando de bike Ficou muito legal Então gente Outro desenho Que me chamou Muito a atenção Dos desenhos Cartunesco Foi esse desenho Aqui então Do Deixa eu olhar O desenho Do Lucas Olha gente O desenho Do Lucas Como ficou bacana Ele fez ele Rodando futebol Do lado de fora Eu achei bem bacana Olha o desenho Gente Da Ana Carolina Olha que lindo Que ficou o desenho Da Ana Carolina Eu acho Que ficou bem bacana Ela fez o fogo Eu acho Que é um tubarão Não sei Algumas feixes Então ficou muito bacana Ficou bem Até a real Esse desenho Eu gostei bastante Tá Outro desenho Muito bacana Foi o do Christopher Que ele fez Um rapaz Que não Ele ficou muito bacana Os traços Que ele fez Esse desenho Tá Outro desenho É o desenho Do Gabriel Olha que bacana Ficou o desenho Do Gabriel A gente ficou Muito animado Esse personagem Que ele fez Parece até personagens De animais A gente queria falar Olha como ficaram bonitos E por último O desenho do Paulo Ficou muito lindo Mesmo Esse desenho Olha gente O quanto tá bonito No menino do Paulo Ficou maravilhoso Esse dele Jogando No celular dele Que é uma das coisas Que ele gosta de fazer Que ele se divertiu Ficou muito lindo Mesmo Então parabéns Todos vocês Na verdade Que participaram O vídeo dele E participaram Dessa semana Do projeto Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Que tenham dado Like também No vídeo Se inscrevam no canal Até que eu ensino As notificações Pra vocês ficarem Por dentro De quando vão sair Novos vídeos Porque toda semana Agora vai ter vídeo novo Aqui no canal Eu gostei muito Da presença De todos vocês Até mais E até mais Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.